O Cláudio Rezende, e esse galo, tá definido? O que eu mais tô ouvindo desde ontem, quem vai jogar na lateral direita? Vai ser o Edenilson, não vai? Não sei, quem sabe é o Claudão. Fala aí, Cláudio. Bom dia, você Romano, aos nossos comentaristas, quem se liga no Rádio Esportes. É uma grande pergunta, porque o Cudê, ele tem muitos problemas, né? Físicos, desde o último sábado, e até por conta disso, as dúvidas, as interrogações quanto ao time titular que entra em campo hoje. Ontem a gente trouxe aqui na Itatiaia, que no treino, pela apuração aqui da Rádio de Minas, junto com o nosso Guilherme Pantufa, é de que o Bruno Fux foi testado. Não quer dizer se ele vai começar jogando, mas se ele pode ter o Bruno Fux ali pelo lado direito, pra não mexer no Edenilson, que fez um grande jogo, o melhor dele, com a camisa do Atlético no último sábado. E aí o Edenilson estaria garantido no jogo, ou na lateral, ou mais provável que no meio campo mesmo. Na defesa, ontem o Gêneson treinou normalmente, então o Gêneson vai pro jogo. O Lemos fez um trabalho na academia, mas também não quer dizer que fica fora. Pode ter feito um trabalho, tinha uma pancada no joelho, mas pronto pro jogo. Até por ser uma partida importante, que a gente vem destacando aí pro Galo, é uma hora de esforço também. Então pode ser a dupla titular, com o Gêneson e com o Lemos. E na esquerda, vai dar uma sequência ao Rubens, que fez um bom jogo. O menino precisa de moral, nesse momento tá crescendo, o Rubens vai ser confirmado. O meio campo, Otávio, é o favorito ali, pra ser o primeiro volante. E aí ele tem o Zaratio, que sempre joga. Se o Edenilson for no meio campo mesmo, fica uma vaga ali, entre Patrick e Johan, pelo lado esquerdo. Por quê? O Patrick, nos dois jogos da Libertadores, na fase de grupos, ele foi titular. Então, nessa situação, ele sai à frente do Johan. E ontem o Patrick treinou normalmente também, teve um problema muscular no fim de semana, mas tá pronto pro jogo. E lá na frente, tô apostando no Pavon com o Hulk, o Vargas correndo por fora, até porque o momento não é tão bom pra ele. Música 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 Tchau.